Baltasar é um barata! Versão brasileira, naftalena! Distribuição, chinela! O mundo negativo ou esse namorado É marinha, mulher, acolhece o mimimi Só se for no quem rola a cabeça de cantinho Bem-vindos ao Talk Show Baltasar é um barato! O programa em que você senta juntinho comigo e com convidados especialíssimos Eu quero dar boas-vindas para a minha maravilhosa plateia! E na semana passada, no meio do voo, um avião perdeu seu chão E, incrivelmente, a população sobreviveu se segurando nos bagageiros E para comemorar, todos aplaudiram E os cientistas alemães conseguiram fazer uma macaca largar o cigarro Eles fizeram ela dar uma passada no aterro do Flamengo E você aí de casa deve estar se perguntando o que é que faz esse desenho maravilhoso Que é Fudez e Seus Amigos Quem é que desenha o Corrado, o Zé Maria Me desenha também com essa elegância incontestável Pois é, meu amigo, ele está aqui hoje Eu quero uma salma de palmas para ele, que é desenhista, roteirista Faz as vozes, as vinhetas É o criador de Fudez e Seus Amigos Cid Pantera! Valeu! Valeu, pessoal! Obrigado! É nóis! Satisfação! E aí, irmão? Opa! Dá licença! É nóis! Tudo bem, seu Cid Pantera Oi, meu irmão! Melhor agora! Só um minutinho, seu Cid! Alguém, por favor, faz aquele sujeito parar de bater palma! Cid Pantera Oi! Por que esse apelido? Porque é o seguinte, quando eu era pequenininho Eu gostava muito de ouvir o conjunto dos Pantera E tinha um corijinho Que era carequinha, tal, não sei o quê Aí eu falei, vou cortar Vou entrar onde senti o fio E incorporei que era o fio do Anselmo E, Cid, vem cá Como é que faz uma Pantera? Uma Pantera? Faz assim Uau! Como é que faz mesmo, Cid? Uau! Cid Pantera Quando eu era pequenininho Barrigudinho, desnutrido, cheio de verme Eu falei, pô Tem que juntar a fome com a vontade de comer Aí comecei a desenhar pra não ter fome Eu falei, vou nessa, meu irmão Quem tem talento vai Eu tinha, né, irmão? E como nasceu a ideia do Fudez, Cid? Conta pra mim O Fudez é uma longa história Na verdade, ele começou em 1917 Na antiga e finada TV Excelsior Eu resolvi apresentar meu projeto Pro seu Assis Chateaubriand Inclusive, a Hebe Camargo já era pra quitar dele Tá bom Nós temos aí no ponto Vamos ver os primeiros episódios feitos pelo Cid Eu acho que a gente tem ali Solta aí Ok Sol na caixa Olha, que legal, hein, Cid? Quando é que você fez isso daí? Bom, esse aí, como você pode notar Aconteceu o seguinte, meu irmão Eu estava vindo de uma rede Com várias Gzinhas na cabeça, falou? Então eu criei e falei Esse vai ser sucesso Então vamos chamar aquele Que é a grande estrela do desenho Ele Fudêncio Aí, Fudêncio Tu tá estrela mesmo, hein, meu irmão? Mi, mi, mi Esse É o meu guri Pessoal Uma salva de palmas pra mim Porque ele merece Ok? Fudêncio Eu sei que você é um menino arteiro Então conta pra gente aqui Qual foi a pior maldade Que você já fez na vida? Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Santo Deus Mas alguém se machucou seriamente? Mi, 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 mi Massa encefálica? Mano Você não viu nada Massa encefálica Fimose Osmose Fitotose Protosório Fala pra ele, Fudêncio O que que é? Hum Ah, meu Deus Tá bom Vamos mudar de assunto Fudêncio Rola um boato que você está saindo Com uma estrela de novela Conta pra gente em primeira mão Quem é ela, hein? Mi, 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 mi Mano Vem cá Você tá comendo de colher Ou chupando de canudinho? Mi, mi, mi Mano Que louco que é isso E você já deve ter feito Alguma de suas maldades com ela Fala a verdade Eu não tava falando Desse tipo de maldade E o Conrado, seu ser de pantera Como foi que surgiu essa ideia? Ah, irmão O Conrado Foi o seguinte Um dia eu tava na Marginal A milhão Estrumbando Mó solzeira Bem chapado Ouvindo o som Aí De repente O carro rodopiou Eu capotei CD também Aí quando eu voltei, irmão Eu já tava bem, bem Aí Eu não sabia se eu tava Ou se eu ficava Aí eu via Tá aqui ou aqui Aí eu pensei Vou jogar no bicho E deu E deu Deu na primeira ao quinto Em homenagem a ele O que que eu fiz? Eu só estampei Olha ele aqui Olha ele aqui Olha o garrotão aqui Legal Você é demais, Cid Bom Já que tamo falando nele Vamos chamar ele aqui É a sua vez Conrado Vem pra cá Obrigado 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 Primeiramente Em primeiro lugar Eu quero cumprimentar Essa plateia maravilhosa Esse auditório É mostral Super legal Cala a boca E seita aí, moleque Quem dá entrevista aqui Sou eu, porra Conrado O Fudêncio contou Que está pegando Uma grande estrela Das novelas E das revistas de fofoca E você Conta pra gente Tá pegando alguém? Sabe como é, né? Por causa da fama Mulherada vem que vem E sei lá Negativo Você só pegou Numa bula Uma vez só Que eu vi Ai que mentira Mentira nada Cala a boca Eu vou falar Quem é Foi estranho E Harry Quem? E agora Seu Cid Pantera A grande pergunta Como é a relação Do criador Com as suas criações? Bom A relação entre criador E a criatura Meu irmão É em você ter Meu irmão Não sei Rola Flui Não flui Criei Tá criado Essas coisas aí Ai eu bato De dois a zero No ibope E vamos que vamos Só na caixa Mas eu sempre dou palpites No roteiro Eu ajudo nas ideias E aí Meu irmão Você cala a boca Senão você vai ficar Atrás da porta Pensando lá Até o final do programa Cala a boca Cala a boca Cala a boca Você vai ficar pensando Eu coloco Tem que açúcar Subbedro Aqui Mas Bom Aproveitando que eles estão falando Em energia nuclear Eu vou contar Uma grande dica Pra senhora aí de casa E é falar Do Césio 137 É um incrível produto Que não pode faltar Na sua cozinha No escritório Do seu esposo E no quarto Do seu filho A senhora pode levar Seu Césio 137 Para o clube Pro mercado Pro ginecologista É uma maravilha Cabe em qualquer lugar E não se esqueça Um lindo sorriso Como o meu Começa com Césio 137 A venda nas lojas Especializadas Bom Tá dado o recado Agora vamos voltar Conrado Conta pra mim Como é ser uma estrela De desenho animado Bom Pra mim é muito interessante Porque eu faço Vários laboratórios Pra chegar no estágio Tal De interpretação Tá bom A resposta já deu Quietinho E você não se magoa De sempre se fuder Do final Conrado Imagina É tudo parte do personagem E não foi por acaso Que o Cid me escolheu Pro papel né Aí fudente Conta pro pessoal A preserepada Que o Conrado Fez na aula de interpretação Mi 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 Ha 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 Ah, Fudêncio, você falou que não ia contar, né? Vai tomar no cu, mano. Corrado, você falou cu? Olha ela aí, palmas para a professora Kud. Cid, conta para a gente, como é que surgiu esse bordão que está pegando em todo o Brasil? Eu só me fodo nessa merda. Fala para a gente, Cid. Eu estava sozinho, sem família, ok? E tinha um vizinho que ia sempre para os bairros. Ele me convidava e eu ia, ok? Eu, como eu gosto da casa sempre cheia, aí surgiu isso daí. Olha, na verdade era eu só me fodo nessa merda. Aí eu sugeri para o Cid para mudar para só me fodo nessa merda, sabe? Para ficar mais com a minha cara. Ah, onde estão aqueles malditos miliantes? Fudêncio, mano, eu acho que a nossa casa vai cair, meu irmão. Vamos vazar. Fui! Aliás, eu ajudo tanto no desenho que eu sou quase criador do bagulho, tá ligado? Quem é o responsável por esse desenho de mau gosto, hein? Eu ajudo nos roteiros, nos bordões, nas vozes, no desenho, nas ideias. Então é você que faz essa pouca vergonha, maldito jovem do reggae. Não, não, seu Kevin. Quem faz tudinho aqui é aquele sujeito que foi embora. Eu repito tudo como está escrito no roteiro. Eu só faço um personagem que só se fode. É só isso. Personagem que só se fode é o que você vai ser nos noticiários, seu maldito jovem do reggae. Homens, levem-no. Maldito. Vocês viram aí mais um trabalho maravilhoso da polícia. Sempre muito eficiente na hora de prender os criminosos da nossa sociedade. Eu fico por aqui. E agora vocês ficam com a banda. Essa banda maravilhosa que sempre me acompanha. Até o próximo Baltazar é o Barato, amigos. Tchau! 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 E aí, galera! É daqui pro Ibope, ok? Fui! E acabou! E aí, galera! E aí, galera!